Deputada Raquel Muniz, V. Exª tem 3 minutos. Sr. Presidente Daniel Coelho, gostaria que meu pronunciamento fosse levado aos meios de comunicação desta Casa, pois trata-se de um assunto muito urgente. Hoje estive na AGU, participando ali de uma audiência, e fiquei realmente impressionada com a situação repassada pela nossa procuradora regional, Adriana Venturini. Um órgão tão importante para o Brasil inteiro, e a gente observa ali uma evasão das carreiras da AGU desde 2005. Mais do que isso, nos últimos dias, mais de mil procuradores deixando seus cargos pelas condições que se encontram ali de trabalho, que vai desde as diárias que são pagas, e com gráfico comparado que a gente recebeu lá, um servidor de nível médio recebe pelas diárias muito mais do que os advogados públicos federais. Uma situação alarmante, haja visto que eu que estava ali para despachar com eles, eles falaram da dificuldade que estão tendo de procuradores, porque estão entregando os seus cargos nesse importante órgão. Pessoas que se prepararam, que têm uma excelente qualificação, e em função até mesmo da PEC que se encontra aqui na casa, a PEC 82443, que trata das carreiras jurídicas da AGU, e que, segundo a nossa procuradora regional, Adriana Venturini, e outros procuradores que estavam ali, falaram da importância de sensibilizar essa casa para resolver este importante assunto. Saindo de lá, estive com a bancada do PSC, do meu partido, que estava se reunindo hoje, e coloquei em pauta esse assunto. E o nosso presidente, André Moura, que já conhecia também a situação das carreiras jurídicas da AGU, se comprometeu junto com o nosso partido, para que a gente, além de discutir isso aqui no plenário, a gente levasse também para o conhecimento de todos, através dos meios de comunicação desta casa, mais do que isso, para o Brasil inteiro, que deve muito ao pessoal da AGU. São profissionais que se prepararam, estudaram, passaram um concurso importante, e que estão desvalorizados. Mas, como são muito preparados, têm a capacidade de poder escolher, e muitos estão evadindo dos seus cargos, e esse órgão ficando ali, realmente, sem esses grandes profissionais. Fica aqui o nosso apoio e o nosso comprometimento, para, junto ao presidente Eduardo Cunha, fazer com que a PEC 82 e 443, que trata das carreiras jurídicas da AGU, sejam efetivamente resolvidas aqui nessa casa, para o bom andamento da AGU. Muito obrigada, senhor presidente. E não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...no meu estado de São Paulo...